Em todo o tempo Sei que no controle estás Soberano é No universo Ninguém pode explicar Soberano és Soberano és Soberano és A Ti, Senhor Entregamos todo o nosso ser Pra declarar Que venha o Teu reino A começar em nós A começar em nós Teu nome, ó Deus Exaltado aqui Sempre será Em nossa terra Um novo som pode secoar É Tua igreja que clama Venha o Teu reino Venha o Teu reino Aqui Todo o governo Obedece ao Seu falar Soberano és Soberano és Soberano és Soberano és Soberano és A Ti, Senhor A Ti, Senhor Entregamos todo o nosso ser Pra declarar Que venha o Teu reino A começar em nós A começar em nós Teu nome, ó Deus Exaltado, ó Deus Sempre será Em nossa terra Um novo som pode secoar É Tua igreja que clama Venha o Teu reino É Tua igreja que clama Eu confiarei No controle estás O sol da justiça Pra sempre brilhará Eu confiarei No controle estás O sol da justiça Pra sempre brilhará Eu confiarei No controle estás No controle estás O sol da justiça Pra sempre brilhará Eu confiarei No controle estás O sol da justiça Pra sempre brilhará Eu confiarei Eu confiarei A começar em nós A começar em nós A começar em nós É Tua igreja que clama Vem ao Teu reino a ti É Tua igreja que clama Vem ao Teu reino a ti É Tua igreja que clama Vem ao Teu reino a ti Vem ao Teu reino a ti É Tua igreja que clama Vem ao Teu reino a ti 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 Música